Esse é o canto do Basileuterus rufifrons, conhecido como pula-pula de capuz vermelho ou tontinega de cabeça ruiva. O pula-pula de capuz vermelho é uma espécie que pode ser encontrada do México até a Guatemala. Ele possui 3 centímetros de comprimento e sua dieta alimentar consiste principalmente de insetos. . 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.